Boa tarde, Renata. Tudo bem? Nossa atividade de hoje, o que nós vamos precisar? De pincel atômico, de lábios de cor e de uma tampinha. Ok? Nós montamos aqui a nossa pista e os pininhos vão ficar do lado de lá. O objetivo é derrubar os pinos. Vão ser duas rodadas. Uma com pincel atômico e depois, na segunda rodada, um lábio de cor. Ok? Muito importante você mesmo montar a atividade. Pegou a tampinha, vai tentar derrubar. Pode ser do penteleco ou do empurral. Vamos ver quanto o professor vai derrubar. Em três rodadas. Um. Espirando. Vira. Ah, caiu. E a última arremessa. Errei. Bem-vindo na área. Minha vez e comércio de todos vocês. E aí, pessoal, eu sou a Davi. Agora, aqui, em vez de fazer, vou pisar. Toma. Um. Dois. A segunda rodada é mais difícil. Agora, nós vamos usar lápis de cor. Muito importante você mesmo colocar os lábios aqui perto. Mais difícil. Menorzinho. Primeira rodada. Um. Bem-vindo. Segunda rodada. Esse está mais difícil. Vamos lá, hein? Estou sentindo com o professor. Último arremesso. Muito bem. Vou ver dois. Ah! Dessa vez, vou acertar todas, hein? Eu estou teinando. Um. Dois. Lá. Três. E aí, Leonardo, gostaram da atividade? Legal, né? Tem que ter muita concentração na hora de colocar os pinguinhos. Fazer com bastante atenção para mirar, para poder derrubar o máximo possível. Ok? Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.